Bom dia, crianças. Tudo bem? Hoje, dia 21 de outubro de 2020, quarta-feira, nós vamos para a nossa experiência de ouro. A nossa experiência de hoje, ela é muito legal e eu gostaria que vocês fizessem aí em casa, tá? A experiência de hoje, eu vou compartilhar a tela com vocês, ela vai falar o seguinte para nós. Só um minutinho. É para nós lermos aí as instruções das páginas 154 e 155 do livro de ciências. O que vai falar no livro de ciências? Vai falar para nós irmos lá no final do livro, na página 213 e na página 214, tá? E aí, o que nós iremos saber? Precisa de uma bola de isopor, de mais ou menos 10 centímetros de diâmetro. Ai, Tia Rê, eu não tenho a bola de isopor. Sabe o que vocês podem fazer que fica bem legal para não precisar sair para encontrar, né? Para não correr risco, nada. A massa, várias folhas que vocês já usaram, que não vão estar mais, que vai para o lixo. A massa vai dando um formato de bola, uma dentro da outra, até dar mais ou menos 10 centímetros de diâmetro. Que vai ser mais ou menos isso daqui, ó. Tá? E aí, vocês, por último, encapem com uma folha, né? Para ela ficar bonitinha, já deu formato, tá? Aí, vocês irão fazer o seguinte, vocês irão recortar as duas páginas, 213 e 214. Ó, todo pontilhado. Então, vai ficar essa faixa, você recorta. Aí, vai lá na bolinha de papel, ou se você tiver de isopor, cola ali na de isopor ou na de papel. Aí, vem, corta a segunda faixa. Encaixa ali do lado certinho, tá? Aí, a próxima, a próxima, vai colando uma do lado da outra na sequência que elas estão, tá, pessoal? Pra não perder a sequência aí da formação do globo. E aí, continua do outro lado, colando todas as faixas. Vocês vão cortar tudo a faixa. Vai ficar uma faixa só. Aí, depois vai ficar só essa. Depois vai ficar só essa. Depois vai ficar só essa. Aí, elas vão ficar as faixas. E vocês irão colando todas aí no isopor ou na bola de papel, tá? Terminou de fazer isso, vocês irão fazer o seguinte. Peguem um palito de dente e coloquem na parte de cima de tudo da bolinha de isopor, pra ficar bem, né? E não ter perigo de desgrudar. E embaixo, também, já está pronto o nosso globo, tá? E aí, nós precisamos fazer uma base, um suporte pra ele. E é pra isso que pede aí a tampinha de 7 centímetros. Se tiver a tampinha, tudo bem. Você não pode pegar essas bandejinhas de isopor, que vem coisas de mercado, tipo presunto, mussarela, salame, essas coisas de supermercado. E aí, vocês pegam um palito de churrasco, finca no isopor, na bola, né? No globo, com cuidado, pra não estragar. E finca na bandejinha de isopor. Tá pronto. Você consegue virar o globo e visualizá-lo de todos os lados, tá? Gente, a experiência é uma experiência bem legal. Só que eu sei que ela é um pouco demorada. Então, pra isso, eu vou dar duas semanas pra vocês fazerem. Essa semana, né? Do dia 21. E também a semana que vem, que é a semana do dia 28. Tá? Pra vocês fazerem. E quem puder, tira a foto e manda no meu WhatsApp. Tá? Tenho certeza que vai ser uma delícia vocês fazerem essa experiência. E vai ser de grande aprendizado pra vocês. Tá bom? Um beijo bem grandão. E até a próxima aula.